28 de novembro de 2016, um dia que não será esquecido para colombianos e brasileiros, em especial para Johan, de 15 anos. O menino foi o primeiro a chegar ao local do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense, próximo a Medellín, e guiou grupos de buscas pela região. Meio sem jeito, ele mostrou a camisa que ganhou do presidente Temer e agradeceu o reconhecimento do governo brasileiro. Quando perguntado se se sentia um herói, Johan disse que ficou com uma boa sensação ao ajudar as vítimas. Doze pessoas, sendo 11 colombianos, receberam a Ordem do Mérito da Defesa e a Ordem de Rio Branco, em reconhecimento pelo socorro às vítimas do avião que transportava a equipe da Chapecoense e jornalistas. Um apoio que não ficou só no auxílio protocolar, mas que tocou brasileiros nas homenagens feitas pelo povo da Colômbia. Uma delas foi realizada no dia marcado para o jogo entre o Atlético Nacional e a Chapecoense. A torcida lotou o estádio e rendeu homenagens às vítimas da tragédia. Somos, mais do que nunca, dois povos que se reconhecem pela amizade, pelo respeito, pelo afeto. Como dizia uma das faixas das torcidas no Estado, uma nova família nasce. Os corpos das vítimas chegaram ao Brasil no dia 3 de dezembro, transportados por aviões da Força Aérea Brasileira. Na Arena Kundá, em Chapecó, as homenagens de familiares, amigos e torcedores emocionaram o país, assim como o agradecimento dos chapecoenses ao povo da Colômbia. Mostrou para o mundo um espírito de amor, fraternidade, solidariedade e, acima de tudo, competência. Nós tivemos manifestação de praticamente todos os países da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, Central, da América do Sul, inteira. Fazendo-nos lembrar que, embora muitas vezes contidos nos nossos países e nação, nós somos uma só humanidade. O presidente Michel Temer agradeceu o apoio do governo e do povo colombiano. Ele lembrou o gesto do Atlético Nacional, que abriu mão do título da Copa Sul-Americana em favor da chapecoense. Para Temer, a Colômbia deu uma lição de solidariedade e fez mais do que o esperado ao também abraçar a dor dos brasileiros. A Colômbia, meus senhores e minhas senhoras, fez mais do que responder ao acidente de forma exemplarmente profissional, pelo que já seríamos para sempre reconhecidos. Mas fez mais do que com modelar competência, socorrer os sobreviventes e apoiar os familiares. Na verdade, fez muito mais do que isso. A Colômbia chorou com o Brasil.